Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 do Consumidor. Eu tenho o prazer mais uma vez de receber aqui no programa o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador. Mais uma vez, uma satisfação, Machado. Vamos lá, então. Professor Bonato, eu queria, antes de mais nada, o professor Bonato tem uma página no Facebook para quem quiser acessar a página, só Cláudio Bonato. Professor Cláudio Bonato. Professor Cláudio Bonato. Tem muitos assuntos interessantes lá. Deem uma curtida. Vocês vão gostar. Muitas informações importantes. Isso é bom. Isso é bom porque esclarece os nossos telespectadores, além de daqui, lá também. Então, aproveitem. Professor Cláudio Bonato, eu vou começar o programa já fazendo perguntas, porque nós temos várias que chegaram aqui através dos telefones e do nosso e-mail. A primeira pergunta é do Paulo, que mora aqui no bairro Partenon. Ele diz o seguinte. Recentemente, foi feita a manutenção do telhado da minha casa. O profissional pediu que eu assinasse uma declaração, constando que eu havia inspecionado o trabalho e que estava satisfeito com o trabalho. Ele quer saber se ele tem que assinar essa declaração, professor. Paulo, mostre boa vontade e assine, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é tão perfeito. Ele considera o consumidor desigual na relação. Então, mesmo que você renuncie a qualquer inspeção, Paulo, o Código considera nula esta renúncia. Está lá no artigo 51, inciso 1, e vocês, telespectadores, têm que ter o costume de ter um Código de Defesa do Consumidor e ler. É muito claro, artigo 51, inciso 1, qualquer renúncia que o consumidor fizer de direitos dele é nulo, absolutamente nulo. Não gera qualquer tipo de efeito. Então, assina, assina. O profissional vai ficar de bem com você e a sua assinatura, com todo o respeito. Não valerá nada. Se o telhado não funcionar, ele vai ter que consertar de novo. Se chover, se ver a boteira, deu. Ou então entrar na justiça contra ele. Pode assinar, sim, meu amigo. Mas a pergunta é muito boa. A Maria Cecília, que mora aqui no bairro Centro, ela disse que há dois meses ela contratou um carpinteiro para construir novas estandes para o escritório dela. E até agora, o carpinteiro não começou o trabalho. Então, ela ficou irritada e disse que cancelaria o trabalho. Aí, sabe o que o carpinteiro fez, professor Bonato? Ele ameaçou de processar a Maria Cecília por rescisão de contrato. Ele pode fazer isso ou não? Ameaçou. Ameaça é crime. Já começando por aí. Consumidor, quem é que descumpriu o contrato? Quem é que não cumpriu com aquilo que foi contratado? Foi a Maria Cecília ou foi o carpinteiro? Então, é ele que deu motivo, agora é ele para processar a Maria Cecília por descumprimento do contrato. Mas o que é isso? Deixa ele processar a Maria Cecília. E aí, você vai se defender e vai dizer para o juiz, mas quem descumpriu foi ele, ele me causou até dano moral. Você vai ver porque o juiz vai decidir. Deixa ele processar. Isso aí é muito comum, né? E aqui, Machado Filho, uma questão importante. Jamais, jamais o fornecedor, que é aquele que entabula a relação com o consumidor, poderá usar a seu favor o código do consumidor. Porque o código do consumidor é do consumidor. É só dele. Então, o fornecedor vai ter que usar o código civil, a legislação que ele quiser. Mas o código do consumidor, jamais. É do consumidor. Então, é importante, o professor Bonato disse uma coisa muito importante aqui, que eu acho que a gente tem que prestar atenção. É bom ter em casa um código de defesa do consumidor. Pode acessar no Google também, né? Tem um código, vai procurar. O Procon distribui esse aqui, ó. É verdade. Não tem verba pública aqui, viu, pessoal? Aqui é das multas que o Procon aplica e a gente manda fazer esse código aqui, ó, sem um, nos cofres públicos. O Júlio Oliveira, que mora no bairro Glória, que eu não sei se deve, talvez seja até meu vizinho, não sei. Ele disse que colocou uma camisa de seda, ele pegou as roupas dele e levou para lavar numa lavanderia dessas que são abertas ao público, né? Então, ele pegou uma camisa de seda e colocou na máquina de lavar. Quando ele retirou as roupas, a camisa de seda dele estava completamente danificada. Ele reclamou e o gerente fez o seguinte, mostrou um aviso que estava colado na parede da lavanderia. Não nos responsabilizamos por extravios e prejuízos causados pelas máquinas, as roupas. Quer dizer que o cara perde a camisa, professor? Isso não vale nada. Eu morro de rir quando eu estaciono numa garagem e está escrito lá no fundo da garagem, os automóveis aqui estacionados não estão cobertos por qualquer tipo de seguro. E eu com isso. E eu com isso. Pois se me causar dano, se ele não tem seguro, o seguro é para ele, não é para mim. Ele, o seguro, vai pagar o que ele, para ele, o que ele tem que me pagar. É a mesma coisa a lavanderia. Não nos responsabilizamos. Isso é cláusula nula, inexistente, não vale nada. Então, Júlio, é óbvio que eles vão ter que te denizar pelo prejuízo causado na camisa. Ou então, se eles acham que isso vai acontecer, escrevam lá. Prezado o consumidor, estas máquinas estragam as camisas de seda. Aí você, sabedor disso, vai lá e coloca a camisa de seda. Não vai colocar uma camisa de seda lá dentro. Por que eles não avisam antes? Pois é. Mas o que é isso? É transferir o prejuízo para o consumidor? Isso é absolutamente proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. É querendo, senhor. É querendo 51, inciso 3, no Código de Defesa do Consumidor. Eu gosto de trazer o professor Bonato aqui, porque ele sabe, é a pessoa que mais conhece o Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Mas eu sou um dos pais do Código, eu trabalhei no anteprojeto, Machado, eu não quis decorar, mas e aí eu decorei todos os artigos. O que é que eu vou fazer? Tá bom. A Cláudia Pinheiro, que mora em Canoas, professor Bonato, ela entrou para um curso de informática. Tem muita gente que está fazendo curso de informática, que é uma profissão muito boa no momento. Ela assinou um contrato de adesão, pagou a primeira mensalidade e algumas semanas depois ela teve que desistir do curso. Aí ela disse que o diretor lá do curso informou para ela que ela teria que pagar uma multa de 10%, uma multa recisória no valor de 10% sobre o valor do curso. Ela quer saber se isso aí está certo. Viro como não é sempre que o consumidor tem razão? Pois esta está certa. A cláusula de rescisão contratual é de no máximo 10%. Por que pode ser previsto isso, Cláudia? Porque a empresa gastou com todo o trabalho para atendê-la, fazer a sua matrícula. Eles colocaram tudo à sua disposição. E aí você diz, eu não posso mais continuar. Você vai ter que indenizar por este trabalho. E 10% é o que prevê o Código Civil Brasileiro. E o Código de Defesa do Consumidor manda seguir esta norma. Está certo. Pode cobrar. Nós temos, eu acho que, 30 segundos para o senhor responder aqui, professor Bonato. A Márcia, do bairro Genópolis, ela enviou um SEDEX com a ficha de inscrição dela para concorrer a uma vaga de emprego. A correspondência demorou 11 dias para chegar ao destino e ela acabou perdendo o prazo. Ela quer saber se ela tem direito a ser indenizada. Pelo SEDEX. Pelo SEDEX. Mas é óbvio, pois os caras colocam lá em 24 horas. 24 horas não são 11 dias. Ela vai querer entrar com uma ação de indenização contra o ofertante do emprego, né? Mas entra contra o SEDEX, sim. Você tem toda a documentação, perdeu o emprego por culpa de quem? Por culpa do SEDEX. E isso, nós temos que conviver num país onde se cumpram as leis, tem que indenizar. Perfeito. Vocês viram como foi bom o programa hoje? Tive aqui o prazer de participar, de ter a participação do professor Cláudio Bonato. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Márcio. Volte sempre. Estou sempre às ordens, viu? Volte sempre e nos dê as informações que nós precisamos ter. O programa Consumidor em Pauta estará de volta amanhã, às 7h15 da noite, quando nós vamos tratar aqui de direito de família com a doutora Delma Silveira Ibias. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até lá. O programa Consumidor em Pauta estará de volta amanhã, às 7h15 da noite. Tchau.